Eita! O amor venceu! O amor venceu! Tá aí o deputado do PT e sabe o que ele disse pro deputado que apanhou dele? Que ele é um chorão, um fascista, não aguenta levar porrada. Calma aí, mas essa política é da porrada? Não era a política do diálogo e do amor? Meu Deus do céu! Washington Quaquá, de Maricá, deputado federal. Meu Deus do céu! Gente, o homem aqui agrediu o deputado. Quem é essa pessoa? Ele é o quê? Ele deu um tapa na queda do cara. Isso aí aconteceu a promulgação da reforma tributária. Agressão aqui! Que isso, cara? Você deu um tapa na queda do cara, né? Ele deu um tapa no rosto do deputado. Ele ainda chamou o Nicolas Ferreira de viadinho. Pois é, mas cadê? Um ataque homofóbico, não? PT que defende tanto as minorias, LGBT, etc. Tá xingando o viadinho, querendo ofender. Pessoal, saímos aqui agora da Corregedoria, deputado Messias Donato, o IP, aqui outros deputados também, André Fernandes, Coronel Zucco. A gente mostrou aqui o que aconteceu para a Corregedoria e os passos também vão ser tomados. Ele vai ser encaminhado agora para a delegacia aqui na Quinta DP para que sejam tomadas medidas. Não tem condição o deputado de proferir um tapa na cara de um deputado e sair impune disso. Então o mínimo que pode acontecer é a cassação. Então a gente solidariza com o Messias Donato. Foi o Messias Donato, do Republicanos, ele é do Espírito Santo. E ele foi na tribuna, chorou e ele diz que sentiu-se muito humilhado. E, aspas para ele, confesso que tenho medo, além das agressões físicas, que foi um tapa no meu rosto, e psicológicas. Estou abalado psicologicamente. Agora, voltando para casa, eu não sei. Ele disse que fez e fará de novo. Fará de novo, Quacoa? Então a sua política é da agressão mesmo. Esse é o amor. Tá valendo? Faz de novo? Tem mais. Agora ele vai entrar lá no Conselho de Ética. Agora ele vai passar por um processo de cassação. Acredito, porque deu um tapa na cara de um colega parlamentar, tem que ser cassado. É uma agressão física. Ou vai se defender na base do discurso do amor. O tapa do amor para consertar o colega, hein? Esses caras são capazes de tudo. Mas esse cara já levou uma porrada uma vez também. Ele foi prefeito de Maricá. Prefeito. Que isso? Que isso? E o Messias Donato deixou uma mensagem no seu Instagram, dizendo que acabou de ser vítima do ódio da esquerda, foi agredido fisicamente pelo deputado Osto Coacoa dentro do plenário da Câmara e que vai ingressar com uma representação por essa conduta inaceitável dentro do parlamento. Essa ação violenta e incompatível com o decoro não pode passar impune. Foi aí que o Coacoa respondeu e disse que é um bolsonarista e fascista chorão, adora xingar e agredir os outros, mas não aguenta uma porrada. Tá aí, vamos aguardar para ver o que acontece. O amor venceu e nós vamos falar aqui do Elon Musk versus Dona Janja. Todo mundo está sabendo aí do último caso com a Dona Janja. Foi hackeada, teve a senha descoberta por um hacker. E ela está culpando o Twitter e está aproveitando para fazer campanha pró-censura das redes sociais junto com o seu marido Lula. Pois é, parece bem um jogo, já conversei sobre isso. E ela diz que vai processar o Elon Musk. Não sabe se no Brasil ou nos Estados Unidos, porque ficou uma hora e meia sem resposta, esperando aí o Twitter cancelar a conta dela, devolver a conta. Vai lembrar que Dona Janja também acusou o Elon Musk de enriquecer as custas dela. E ela está brigando com o Elon Musk. Mas aí o Elon Musk disse o seguinte para a Dona Janja. Não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail dela é nossa responsabilidade. Ele disse em resposta a um comentário, esse aí acima. Ele fala aí sobre o hackeamento da Dona Janja. E está certo. E ao mesmo tempo aparece o relator da pele da censura do Partido Comunista do Brasil, o Orlando Silva, postando informação errada no Twitter. Relator do projeto de lei das fake news, publica informação errada e recebe checagem no Twitter. A plataforma corrigiu ele. Sabe o que ele postou, gente? Um seguinte. A regulação das plataformas digitais é uma agenda civilizatória. Todos os setores econômicos e sociais têm regras. As redes sociais não podem ter imunidade para cobertar criminosos. Tampouco é censura combater atos ilícitos. Aprovar o PL da censura deve ser prioridade. Aí vem a checagem do Twitter. Contexto adicionado pelos leitores. O PL da censura não contém nenhuma menção a ataques hackers. Portanto, a aprovação da PL, ou do PL, né? Projeto de lei, não mudaria em nada no caso da primeira dama. Estão colocando na conta do Twitter as ações criminosas de bandidos, de hackers. Daqui a pouco você tem um comércio aí na tua rua. Se um ladrão entrar e assaltar, a culpa é tua. É você que tem que proteger sua padaria. Se um ladrão assaltar, você será punido. Porque deixou a padaria aberta e incentivou o ladrão a entrar para roubar. Gente, se tem um hacker na plataforma digital, tem que punir o hacker. Tem que criminalizar o hacker, não o dono do Twitter. Isso é muito simples. Ah, o ladrão invadiu a minha casa. Então a culpa é minha. Porque eu não coloquei segurança suficiente aqui. E eu que tenho que ser penalizado. Mas o que eles querem mesmo é acabar com esse negócio de rede social. Porque politicamente, para o povo eles perdem. Eles não conseguem, povo, eles não conseguem conquistar, convencer ninguém. Então eles querem censurar e ao mesmo tempo dominar. Eles querem decidir o que pode e o que não pode ser postado. O que deve chegar ao público e o que não deve. O que é ódio e o que não é ódio. E a gente sabe que o ódio dele é tapa na cara. O ódio do PT, que eu digo, da esquerda é tapa na cara. É violência contra a direita. E o discurso de bem, discurso de liberdade da direita, será o discurso de ódio nas redes sociais. É isso que eles querem fazer. Censurar e dominar a plataforma. Porque eles não conseguem conquistar o povo com liberdade, com o que eles têm para apresentar. E é isso que eles têm para fazer. Esse é o Orlando Silva. O que pretende censurar as redes sociais. O comunista. Olha, para encerrar o vídeo, vou deixar aqui passando na tela o meu pix, para quem quiser colaborar com o meu canal, com o meu trabalho. E com o processo que eu perdi aí para o Felipe Neto. Infelizmente, devo 37 mil reais. Não tenho esse dinheiro. Fiz aqui uma campanha, uma vaquinha. Consegui um pouco mais da metade. E continuo pedindo sim. Se você não colaborou, quiser colaborar com qualquer valor, fique à vontade. O meu muito obrigado. Não esperava essa força de vocês. E essa força está acontecendo. A chave do pix é o e-mail. Meu e-mail. BrunoJonsen.com.br Que Deus abençoe a todos. A gente volta amanhã com um vídeo novo. E deixa o like também. Comenta, compartilha. Isso é muito importante também para o canal. Tá certo? Até amanhã com um vídeo novo. Meu nome é Bruno Jonsen. Comunismo aqui não. Vamos nessa. Tchau.